E aí pessoal, tudo bem com vocês? FilipeGamer na área. Depois de um tempo sumido, vou detonar um jogo clássico lançado, se não me engano, era para DOS, Return of the Phantom, conhecido como o retorno do fantasma da ópera. Vou detonar esse grande clássico do começo ao fim. Espero que vocês fiquem comigo até o final e lembre-se de inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação e dê aquele joinha maneiro e compartilhe com seus amigos. Vamos para o detonado de Return of the Phantom of the Opera. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Essa noite teremos Christian Flores, de 1881, score of Don Juan Triboltz, by Eric, The Phantom Of The Opera, mas enquanto isso, embaixo da casa onde vai ter o concerto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele vai cair o outro, sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Dois degraus, tem que subir. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Muito obrigado, homem. Eu estou quase terminado aqui, e eu gostaria de ir para casa. Adiós. Amém. 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 Lei. Amém. 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 Ah, M. Montan. Tell me what you've... The Phantom. Oh? Really? Well, anyone can write a note and sign it OG. I found a note. Really? I too have a note from the Opera Ghost. You do not have my permission to perform my Don Juan Triumphant. There has been another... What do you mean? Apparently... What? In the library? The artifact. No! It seems that this opera... Oh, come now, Raul. I am... What do you mean by the... Earlier? My dear Raul... Fallings? What? Did you have an accident? It was no... Oh, dear. You and Charlie... Well, he doesn't believe these rumors... Well? Perhaps... There is... Yes. Well, I shall await further information... It seems... Well, if one believes... Yes. Then you are much more... Well... What was that? Who was that? Oh, help! Quickly! Go to Christine's dressing room! etebvii.com Oh, e... Now, I'll have to let two in thank you for it. Let's go... Harvey Welp. We'll... H.... ... Because of you... Ela está morta. Eu vi ele, monsieur. O fantôme. Ele estava vestindo a sua mask. Eu estava na estrada quando ele estava correndo de um estacionamento. Por favor, eu vou ficar aqui e vou para a polícia. Vamos lá, galera. Atrás desse fantasma aí. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. É isso aí pessoal, vou terminando a primeira parte do Detonado Return of the Phantom of the Opera, aqui na Retro Gamer F. Se você está gostando desse jogo que eu estou fazendo, deixe no campo de comentário, qualquer dúvidas, sugestões, o que vocês quiserem comentar. Muito obrigado pela companhia, até breve, valeu, fui! Tchau!